Item de número 12, processo número 485007307-201350, recurso administrativo interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, em fase do alto de infração número 1012 de 2013, elaborado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a CESP, que aplicou penalidade de advertência em virtude do inadimplemento no envio de indicadores de qualidade de energia elétrica e segurança do trabalho. Relatou o diretor José Juroso. Em 18 de junho de 2012, a SRD informou o inadimplemento da distribuidora no envio de indicadores de qualidade e de segurança do trabalho no período de 2008 a 2011. E com o objetivo de verificar os aspectos solicitados pela ANEL, a CESP realizou a ação fiscalizadora por monitoramento remoto no período de 1º a 15 de fevereiro de 2013. E de tal ação foi emitida o TN nº 6, pela ARCESP, que encaminhou o relatório de fiscalização também nº 6, isso lá em fevereiro de 2013, contendo uma constatação e uma não conformidade, que foi recebido em 28 de junho de 2013. Em 19 de 13, a distribuidora apresentou sua manifestação informando a existência de divergência entre relatório de fiscalização e enquadramento da não conformidade N1, por referir-se aos indicadores de segurança do trabalho. E a ARCESP retificou o TN por ofício encaminhado à distribuidora sendo aberto novo prazo para a manifestação que foi apresentada em sede de maio de 2013. Em outubro de 2013, em razão de ter sido confirmada a regularidade e considerada insatisfatória a justificativa apresentada, a ARCESP decidiu pela instalação de processo punitivo com a emissão do alto de infração nº 1020, de 2013, e que foi recebido pela distribuidora em outubro de 13, dia 24 de outubro de 13, sendo a infração enquadrada no artigo 8º de 63, com aplicação de penalidade de advertência. Em 11 de 13, a distribuidora apresentou o recurso solicitando considerar os argumentos apresentados e cancelando-se a penalidade de advertência ou o seu encaminhamento para a instância superior. Em 29 de novembro de 13, a ARCESP considerou que não foram acrescentados fatos novos, mantendo-se o alto de infração sendo a distribuidora comunicada da decisão em 9 de dezembro. Em 13 de dezembro de 13, a ARCESP encaminhou o processo para apreciação na ANEL. Em sorteio realizado em 15 de janeiro, fui designado, aqui é janeiro de 14, fui designado o relator do processo. Em 11 de maio de 14, por meio da minha assessoria, solicitei a análise da SFE, que se manifestou por meio da nota até 43 de 14. E na mesma data, solicitei a análise da PGE, que se manifestou por meio do parecer 299 de 14, de julho de 14. É o relatório. Procuradoria. Trata de Recursos da CPFL Peratininga, em face do alto de infração 1.012 de 2013. A procuradoria examinou esse alto de infração por meio do parecer 279 de 2014. Nesse parecer, a procuradoria entendeu que estava bem caracterizada aqui a penalidade, como não tinha nenhum vício de legalidade e adequada à motivação e à dosimetria. Por essa razão, a procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Inicialmente, destaque o recurso é tempestível e merece ser acolhido. E a não conformidade em nenhum decorreu da CPFL Peratininga não ter encaminhado informações requeridas, perfazendo 72 pendências no envio, descumprindo ou estabelecido no prodício. A distribuidora manifestou seu OTN posteriormente ao EI, alegando que os indicadores foram carregados em 30 de outubro de 2012 no sistema Dutonet, anexando comprovação do envio. Dessa forma, entende que tornou adimplente e que a inadimplência anterior decorreu de situações pontuais. A Arcesp informou a distribuidora que a distribuidora assumiu a irregularidade e que a transgressão ocorreu quando os dados de 2001 deveriam ser encaminhados até abril de 2012, e não ocorreu no prazo estabelecido do prodício. Em sua análise, a SFE concorda com a penalidade aplicada pela Arcesp, propondo sua manutenção. E a PGE também manifestou pelo conhecimento e não acolhimento do recurso. E, considerando que a distribuidora não foi atuada por idêntica infração nos quatro anos anteriores, e considerando a infração ter sido pequeno potencial ofensivo, sendo posteriormente encaminhado os dados, a penalidade de advertência será mantida. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por acatar e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela CPFL Pirantininga em face ao auto de infração 1.020, sendo mantida a penalidade de advertência. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Proclama a decisão na leitoria de acatar e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Pirantininga de Força e Luz, em face do auto de infração número 1.020, de 2013, a SESP-SFE, sendo mantida a penalidade de advertência. Próximo item.